Doutor Responde, oferecimento Bon Giovanni Odontologia, nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só essa pergunta para você que consome muitas balas, chicletes, olha só. Mito ou verdade que o consumo diário de balas e chicletes podem trazer problemas para o estômago? Quem responde essa pergunta é o doutor Lucas Martins Pacheco. Boa tarde, doutor Lucas. Olá, Maíta, tudo bem? Eu sou o doutor Lucas Pacheco, sou cirurgião geral, especialista em endoscopia e colonoscopia. Hoje eu vou tirar a dúvida do telespectador que perguntou a respeito da ingesta de balas e chicletes se causam problemas no estômago, certo? Então vamos lá. A ingesta desses nutrientes, eles não necessariamente causam uma lesão no estômago, tá? A grande dificuldade deles é que eles são alimentos ricos em açúcar e com baixo teor nutricional, tá bom? A ingesta a longo prazo dessas guloseimas acabam sendo prejudicial tanto a saúde nutricional, a saúde bucal e a saúde em geral, ok? A mastigação a longo prazo, mastigação, a ingesta do açúcar, trazem uma falsa sensação de saciedade, tá? Levando as pessoas a se alimentarem menos, podendo trazer aí a desnutrição a longo prazo, tá ok? Espero ter sanado a dúvida de hoje. Obrigado. Obrigada pela participação, doutor Lucas.